Um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos, Manor Lords finalmente tá chegando pra todo mundo E como eu tô com acesso antecipado, já fiz o meu review aqui, já venci uma campanha, tá? Então se você quiser ver como foi todo o processo de eu vencendo essa campanha É só você entrar aqui nas lives do YouTube, tá bom? Tá tudo salvo ali na aba ao vivo, tá? Mas eu decidi trazer esse vídeo com um guia para você não ficar perdido no jogo Eu não vou dar 100% do passo a passo, mas eu vou explicar alguns conceitos que podem ser complicados E mesmo te frustrar quando você for jogar Manor Lords pela primeira vez, tá bom? Lembrando, o jogo tá em acesso antecipado, né? Então muitos dos elementos ainda não estão disponíveis Então se você estiver vendo esse vídeo daqui, tipo, mano, um ano, dois anos, tá ligado? Não sei quando é que você vai estar vendo, mas dê uma olhada porque provavelmente já tem vídeos atualizados, tá bom? Além disso, eu não sei, por exemplo, cara, se algumas coisas vão mudar Então eu vou explicar tudo do jeito que eu aprendi, que eu zerei, e eu acho que tá bem legal Essa aqui é uma nova vila que eu tenho, essa vila se chama Crashow Porque eu jogo Crashow no meio na live e a gente faz essa piadinha, tá? Mas aqui é a vila de Crashow E vocês podem ver, cara, que é um mapa que agora tá sendo dominado, né? O meu objetivo é dominar todos os terrenos e tal O meu mapa está sendo dominado aqui, né? Pelo Barão, Lorde, Vonder, não sei o que lá das quantas Mas o que a gente vai mostrar agora aqui são os detalhes da minha vila E como que eu acho que você pode organizar para a sua vila funcionar da melhor maneira possível Eu fiz esses testes também ao vivo, caso você queira ver, mas vamos lá que eu vou explicar o básico, tá? Primeira coisa, coisa que você precisa se preocupar Bom, não, primeira dica, mano Você vai começar aqui com um basiquinho E a primeira coisa que o jogo vai te pedir vão ser casas, né? Você precisa construir casas Mas antes de mais nada, você precisa entender que tudo tem etapas e tudo evolui, tá? Então, por exemplo, para você construir casas, você vai precisar de madeira Então você precisa, você vai começar com cinco famílias, tá? Famílias, e aí você vai ter que... A primeira coisa que você vai ter que fazer é um acampamento madeireiro, tá? E assim que ele terminar, uma dessas famílias você vai direcionar a esse lugar Clicando nessa setinha aqui, ó, de designar família, tá bom? Então você vai clicar aqui e você vai designar uma família Automaticamente, ele vai sair do campo de madeireiro e vai começar a coletar árvores, tá? E aí eu já vou entrar no ponto planejamento, tá? Se vocês observarem, vocês vão ver que essa minha cidade aqui Eu já fiz as ruas antes de fazer a cidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu separei em quatro quadrantinhos Porque um desses quadrantes aqui do centro da cidade precisa ser um mercado, tá? Isso aqui é fundamental porque as necessidades da sua população vão ser atendidas por mercados, tá bom? Então a madeireira, o acampamento madeireiro precisa ficar perto das árvores E o mercado precisa ficar no centro da cidade Então você já tem que começar a ter esse tipo de coisa na sua cabeça com relação ao planejamento, tá bom? E o mercado? Qual o tamanho do mercado? Como você sabe? Gente, o mercado, você clica na parte de residencial, ele tá aqui, ó, mercado, tá vendo? Você clica em mercado e você define o tamanho do mercado, tá bom? Você faz o lotezinho dele, né, ó E aí ele vai aparecer aqui no caso, acho que não deu porque ele ficou, deve ter coisa dentro aqui Deixa eu fazer um outro teste aqui, ó E aqui, essa área é dentro do mercado e eles vão ter, ó, espaço disponíveis para bancas e eles vão fazer Eu não vou fazer agora porque senão eu vou atrapalhar Mas eu fiz desse jeito exatamente porque eu quero que as pessoas tenham fácil acesso às barracas do mercado, tá? Para que eles tenham as suas necessidades atingidas E lembrando, isso tudo é automático conforme você dá condições para as pessoas da sua cidade, tá bom? Então, beleza A primeira coisa que você vai fazer vai ser um acampamento madeireiro E você vai continuar com aquelas famílias ociosas Famílias ociosas são as famílias que vão construir tudo o que você mandar elas construírem, tá bom? Então você vai mandar aqui e você vai colocar um cara no acampamento madeireiro, tá? Outra coisa que você precisa é dar um zoomzinho no seu mapa e você vai conseguir visualizar algumas coisas Toda região tem por padrão um ponto de bagas, né, que são frutinhas Um ponto de caça e vai ter aí a parte de minérios, né? Então, por exemplo, aqui tem um depósito abundante de argila Aqui tem outro, ó, você vai ver, ó, cada região tem o depósito de ferro O meu eu já sequei tudo Tem depósito de pedra, já sequei Então você tem que ficar de olho Mas o principal para você ficar de olho são o de bagas e o de caça, tá? Porque é aqui que você vai acumular a maior quantidade de comida para a sua população Além do que, é... Qual que é o negócio? O depósito de bagas, ele vai até início do inverno com bagas, tá? Ou seja, você vê ali, ó, tem 56 bagas Já o de caça, ele vai ser melhor no inverno E o inverno começa em dezembro e acaba em março Vai ficar nesse seu cantinho aqui, ó, dezembro a fevereiro, né? Mas acaba em março mesmo Então, mano, você vai precisar alimentar essas pessoas muito rápido Então, passo um, madeireira Passo dois, casa E passo três, comida Aí depois a gente vai começar a evoluir cada uma dessas coisas que a gente construiu, tá bom? Então depois que você fizer o acampamento de madeira Que ele vai estar aqui na aba de coleta Você tem que fazer já a cabana de lenhadores E a estação de corte, tá bom? Esses dois também são fundamentais para você produzir outros recursos Que já aparecem aqui em cima, ó Então tronco, tábua Como vocês podem ver, tem pedra e nananã Se você... Isso aqui está aparecendo desse jeito, ó Porque eu estou na aba de construção Então aparecem os materiais aqui em cima Se você sai da aba de construção Você consegue ver por aqui o que você tem de itens de construção, tá bom? Você consegue ver por aqui o que você tem de comida Você consegue ver por aqui essas coisas, tá? Que você vai precisar na sua gameplay Então, beleza Acampamento mandareiro fundamental E logo depois você vai precisar da cabana de lenhadores Por que a cabana de lenhadores é tão primordial? Ela é tão importante quanto a comida, tá? Aqui do lado do nome da sua cidade Você vai ter ali, ó Meses de suprimentos garantidos Eu tenho 10 meses de comida garantida E 6 meses de combustível garantido, tá? Só que isso aqui muda o tempo inteiro Então o ideal é que você tenha estoque dessas coisas, tá? E como que você vai estocar a lenha? Como que você vai estocar a madeira que você pega? Aí que tá Você precisa muito rapidamente também Construir o armazém e o celeiro, tá? Ambos têm funções diferentes O celeiro guarda... São as coisinhas que são essas cestinhas aqui, né? Tá representado por cestinha Mas é coletáveis e tudo mais, né? Então é porque agora eu mandei construir aqui Senão teria dado pra ver, ó Ele tá guardando as bagas da cidade, né? Que são as comidas coletadas Já o armazém, ele guarda os materiais, tá bom? Vou fazer um corte rapidinho aqui Mas voltamos, né? Só pra mostrar pra vocês, ó Olha como isso aqui foi rápido Nesse meu tempo que eu parei um pouquinho aqui As famílias que estão ociosas Que são 6 famílias que já vieram Construir o meu celeiro Melhorar o meu celeiro, tá? Então isso aqui é importantíssimo de você Ter famílias ociosas Porque agiliza as suas construções, tá bom? Como eu tô tendo aqui, ó Então, beleza Eu tava falando sobre os materiais, né? Os materiais estão aqui E esses materiais estão guardados As pessoas querem ter acesso a esse material Então como que a população tem acesso a esse material? O mercado, tá? Então vocês vão perceber Que conforme você coloca pessoas pra trabalhar Então coloquei pessoas pra trabalhar no armazém Essas pessoas abrem bancas de mercado, né? Então, ou seja Pra você ter bagas pras pessoas Você precisa ter gente trabalhando no celeiro A pessoa do celeiro vai tanto organizar, né? Essa gestão de coisas Quanto ela vai abrir uma barraquinha no mercado E vai vender comida para a sua população Que vai ficar mais feliz, tá bom? Então, essas são algumas das construções básicas Você vai vendo algumas coisas mais Que você vai precisar fazer Como eu falei também, por exemplo Tem a estação de corte Que transforma os troncos, né? Em tábuas, né? Você precisa ter tábuas, tá? Você precisa ter tábuas pra você construir algumas coisas Mas isso aqui a gente tá falando sobre avançar Como eu te falei, tudo que você construir Você vai ter que dar um passo à frente devagarzinho, né? Por quê? Conforme você construir cinco casas pras pessoas Elas vão começar a mudar pra cá, tá? A gente precisa de novas pessoas morando Como funciona? Aqui em cima a gente tem a aprovação da sua cidade Da sua vila, no caso Então a minha aprovação tá em 87% E ali tá aparecendo por que essas pessoas estão felizes com a minha cidade, né? Então se você coloca imposto Se você não consegue alimentar eles A aprovação cai E menos pessoas têm interesse em morar na sua vila Com 87% de pessoas interessadas em morar na minha vila Eu consigo tranquilamente clicar aqui na região de residências E criar uma residência para as minhas famílias Para novas famílias virem morar Então eu vou pegar esse cantinho aqui, ó Tá? Vai ficar tortinho, mas não tem problema E aí agora eu vou explicar a parte de construção Quero duas famílias Bom, vamos lá Vocês vão ver O primeiro que é só o terreno de casa Tá vendo? Quando ele aparece só a casa ali no meio Que nem tal, tá só uma casinha Isso aqui é só uma casa Não construam somente casas, tá? Isso aqui vai te atrapalhar a longo prazo Pelo menos, constrói sempre a casa Com uma oficina atrás, tá bom? Isso aqui não vai aumentar o custo da produção Tá vendo? A produção continua a mesma, tá? E o mínimo que você vai colocar aqui É uma produção de comida Ou seja, a pessoa aqui vai poder fazer uma plantaçãozinha Que nem essa casa que vocês estão vendo ao ladinho aqui Essa do lado aqui a pessoa tem uma plantação de comida O que já dá uma segurada na questão da fome deles, né? Conforme você ganha mais espaço Você vai conseguir fazer um anexo Uma casa anexada ali dentro Ou seja, mais famílias podem morar no mesmo terreno, tá bom? Então você consegue ter duas famílias no mesmo terreno E por último, quando você amplia mais Você consegue fazer mais casas naquele lugar Ou mais casas com oficina, no caso E aí vai do que você entende que é a sua necessidade, né? Então eu, nesse caso aqui Eu vou colocar uma casa com anexo e oficina Coloquei desse tamanho E agora, Patife, dá pra manipular isso? Dá Você pode girar isso, né? Então girar a entrada da casa E você pode diminuir a quantidade de casas ali dentro Tá vendo? Então eu vou deixar desse tamanho Pra ficar mais orgânico Custou só dois, tá vendo? Se eu colocar duas residências, quatro Mas custa dois Cliquei E aí agora, as famílias que estão ociosas Vão vir, vão construir isso aqui E se tiver interesse Virão pessoas morar na minha cidade Tá bom? Eles já provavelmente terminaram aqui o celeiro Já Então, ó O celeiro agora tem mais espaço pra pessoas Eu vou colocar mais um trabalhador no celeiro Porque eu tenho famílias ociosas Né? E mais uma pessoa no armazém Coloquei mais uma pessoa no armazém E imediatamente ele já abriu uma banca Tá vendo? O ideal é que todas as pessoas tenham um banca, né? Vou deixar quatro famílias ociosas E aqui, ó Agora, as famílias ociosas vão vir Patife, eu organizei tudo Como que eu priorizo o que eles devem construir? Clicando aqui e aqui, tá? Mas a gente não vai avançar nisso agora, não Beleza Eles vão mostrar, montar a casa Eu vou dar uns vezes três aqui As famílias ociosas vão começar a vir Como vocês estão vendo por aqui Eles começam a preparar o terreno Nesse meio tempo O seu carro de boi vai trazer os troncos Tá vendo? E o carro de boi também exige uma gestão dele Tá bom? O meu, acho que ele tá por aqui Não, eu não lembro exatamente onde tá O meu está aqui? Não Ele tá indo Vamos ver se ele vai lá buscar Não, ele tá indo buscar a madeira direto na fonte lá Porque tem pessoas cortando troncos aqui E aí pra não tirar do depósito Ele vai priorizar tirar das madeiras que estão sendo recém cortadas Tá vendo? Então ele vai trazendo as madeiras Os dois troncos, no caso Que são necessários pra construir essa casa Pô, muito legal, né? Isso é muito legal, né, mano? E eles vão construir a casinha Colocou o tronco Então você vê O jogo, ele vai se organizar pra coisa fluir, né? E aí eles terminaram A construção tá concluída E aqui nós temos a região Quando você clica aqui Você pode subir o nível, tá? Melhorar o nível dela E você pode expandir o espaço de moradia dela também Vocês lembram, né? Que eu fiz ela com aquele espacinho esse E tudo isso vai ter um custo Tá vendo? No caso, aqui embaixo Pra você upar ela Você tem as necessidades Ou seja, eles querem ter acesso à água Eles querem ter uma igreja Eles precisam ter suprimento na banca de combustível Ou seja, precisam ter lenhadores, tá? Precisam ter lenhadores Eles precisam tá pegando lenha E eles precisam ter barraca Porque esse aqui é o jeito Que as pessoas vão ter acesso A... Aos produtos, né? Falando nisso, inclusive Eu tô com pouco mercado, né? Então eu vou fazer outro mercadinho Desse lado aqui Vamos ver se eu consigo Não deu? Faltou algum... Alguma coisa não encaixou aqui Pera aí Não tá encaixando Mas acontece isso, né? O jogo não tá 100% redondinho Com relação a isso ainda não Deixa eu fazer aqui Que aqui ficou mais fácil aquela hora, né? Beleza Eu vou deixar aqui o espaço de mercado Eu deixei esse quarteirão aqui Meio que preparado pra isso Então vocês... Ah, aqui tá o meu poste de amarração do boi Ele fica aqui E aí a gente até pode evoluir ele depois Eu vou até melhorar ele pra um estábulo pequeno Porque depois eu quero mais bicho ali, né? E aqui tem o poço Então as pessoas ao redor do poço Têm fácil acesso à água, tá bom? Lembrando, o poço Vai ser muito fácil, né? Quase não precisa Mas quando você clicar no poço Você vai ter os lençóis freáticos, tá vendo? Você precisa instalar isso Em algum lugar que tenha água, né? Não é qualquer lugar que você vai conseguir Extrair água, tá bom? Então lembra de olhar Aonde tem o lençolzinho freático Aí pra você instalar O seu poço de água Eu vou inclusive deixar um pra cá Porque depois eu vou ter que ampliar aqui Pras fazendas Depois a gente conversa sobre isso Beleza, voltando Tem aqui a nossa casa Então eu posso melhorar o nível dela Mas mais importante que isso Aqui são as extensões de quintal da casa A extensão básica Você vai ter horta Você vai ter galinheiro E você vai ter o curral de cabras Isso aqui é super importante, cara Porque a hortinha Eles já vão conseguir acumular Um pouquinho de vegetais, tá vendo? É uma produção caseira A pessoa faz o cultivo dela própria Os vegetais dela, né? Isso reduz o consumo de bagas Ou seja Quem não estiver produzindo comida Na própria casa Vai poder consumir as bagas da cidade, né? Então isso faz com que a cidade funcione E você possa colocar outras funções Para essas outras pessoas, né? Vai ter gente que não vai ter horta Porque depois que você sobe ela Para o nível 2 Você pode fazer ferreiro, forja Você pode fazer alfaiataria E eu já vou explicar a importância De todos esses outros elementos aqui Tá bom? Então esse é o básico Você vai construir a parada Que você quer extrair Essas pessoas precisam ter um mercado Então elas precisam chegar até o mercado Para abrir a barraquinha de venda delas, né? E aí com a barraquinha de venda delas A sua população vai ter acesso Aquele produto ali Que você está fazendo Tá bom? Beleza Então esse aqui é o básico do jogo Daqui você já consegue ir avançando E evoluindo, tá? Mas vamos explicar alguns outros elementos Interessantes também Aqui, por exemplo Eu tenho a minha cabana de coletores, né? A ideia da minha cabana de coletores É simplesmente Eu vou fazer o upgrade Para ele colocar mais um coletor Principalmente pegar bagas É a parada mais importante Que eles vão fazer aqui Porque é fora da temporada Já aqui em cima Eu tenho bem pertinho aqui A cabana de caçadores Ambos os caçadores Estão com uma barraquinha E eu deixo o limite de caça deles Por quê? Para que a gente tenha animais Sempre se reproduzindo ali Tá bom? Então eles vão Eles pegam E eles pegam carne E eles pegam também Pele de animal Tá bom? Então isso é super importante Que você tenha Perto das regiões de caça Tá bom? E aí você vai ter os outros elementos Como por exemplo O depósito de ferro E tudo mais, né? Então aqui É onde eu coloquei O meu depósito de ferro O pessoal aqui está pegando, né? Eles estão trabalhando Eu nem sei se tem mais coisa Para pegar aqui, né? Talvez eles não tenham Nem mais coisa para pegar Não sei Mas aí do lado do depósito De minérios A gente tem uma forja Porque a forja É o que transforma O minério de ferro Em lingote de ferro Então você tem que também Pensar nisso E lembrando que tudo isso Tem que ter trabalhador Então tenha paciência Para crescer a sua cidade Conforme você for tendo Famílias ociosas Tá bom? Não adianta você crescer Muito a sua cidade Sem ter famílias ociosas Tá? O básico é Você tendo o coletor de baga Você tendo o coletor de caça E você tendo os lenhadores E as hortinhas individuais De cada um dos lugares Você já não vai ter problema Com a questão da comida Tá bom? Agora eu vou ensinar Uma das palavras Que para mim Foi uma das mais difíceis Para aprender Eu ainda não estou muito claro Do melhor jeito de fazer isso Que é o que? A gente tem duas economias no jogo Aqui na direita Fica embaixo da minha câmera Inclusive Fica o tesouro Tá? Eu acho que eu não consigo Tirar minha câmera aqui agora Deixa eu ver Se eu consigo tirar minha câmera Aqui agora Que aí eu acho Que eu ajudo vocês A ver Porque está embaixo aqui da câmera Tá embaixo da minha câmera Como vocês estão vendo Tem ali o tesouro Vocês estão vendo ali O tesourinho Isso aí é o meu tesouro Esse é como se fosse O dinheiro pessoal Do seu reino Eu mudei de software De gravação De edição De tudo Então eu estou meio Batendo a cabeça ainda Então peço paciência Para vocês Mas vamos lá É para ter mais qualidade No 4K aqui Então você tem o tesouro Aquele dinheiro é seu É para contratar Majoritariamente Tropas mercenárias No caso O dinheiro mais importante Para você desenvolver A sua cidade Está aqui em cima Que é O patrimônio regional Isso aqui é o dinheiro Da população O dinheiro que as pessoas Têm acesso Isso aqui é fundamental Para você fazer um monte de coisa Porque por exemplo Para eu fazer Uma hortinha Atrás dessa casa Eu preciso pagar 15 Desse dinheiro aqui Desse recurso Do patrimônio regional Como que você ganha Patrimônio regional Uma das coisas Que você vai construir Também muito cedo É o melhor jeito Que eu achei É com o posto comercial Tá Então você vai ter O posto comercial Você vai colocar pessoas Para trabalhar no posto comercial Certo E aqui você vai ter Uma aba de comércio Cara Dá uma fuçada nisso aqui Que isso aqui é uma aba Super importante Para você ao longo do tempo Tá bom Então aqui a gente tem Os produtos de construção Que a gente pega Nas fazendas Comida Materiais Comodities E equipamentos militares Tá E tudo isso Você pode abrir Uma rota Então isso aqui É uma rota aberta Então eu tenho Uma rota aberta Eu estou exportando Ferramentas Por que você está Exportando ferramentas Qual que é o negócio A ferramenta tem Um bom preço de venda Então eu ganho 6 moedas Para cada ferramenta Que eu exporto No caso aqui Eu tenho que Pegar o posto de mineração Aí eles pegam Eles transportam Para a forja catalã E da forja catalã Eles transportam Para a oficina do ferreiro E aí o meu ferreiro Na aba geral Eu coloquei ele Para construir ferramentas E por que eu coloquei ele Para construir ferramentas Porque ferramenta Usa um lingote de ferro Um lingote de ferro Vira uma ferramenta Eu poderia fazer Uma espada Que usa dois lingotes de ferro Eu poderia usar Para fazer a lança Que usa um lingote de ferro E uma tábua Mas com um lingote de ferro Eu abri uma rota de comércio De De Oxi até perdi De ferramenta Que vende por 6 Agora vamos lá Ver o material Por exemplo O minério de ferro Eu venderia por 3 É a metade Vamos ver se ele vende o lingote O lingote de ferro Eu venderia por 4 Então esse processo De trabalhar De transformar o lingote de ferro Em ferramentas Faz com que eu venda Por 6 Então ele faz ele valorizar Ainda mais Agora também A gente poderia estar Vendendo lanças Que seria 7 Mas eu uso Uma tábua de madeira Espada Eu ganharia 8 Mas eu usaria 2 lingotes Então eu sinto que Por exemplo Esse aqui é um muito bom Porque ele faz render E aqui você vai colocar O excedente Que você deseja manter Ou seja Eu preciso sempre De ferramentas Então eu deixo 10 Aqui E aí você vai entender Por exemplo Tipo comida Comida eu estou exportando Mas eu preciso de sempre Pelo menos 210 Tá vendo Então esses são Alguns produtos Que a gente precisa Ter em excedente Então esse aqui mesmo Por exemplo Eu já vou passar Para 250 Porque a minha cidade Tá aumentando E a necessidade de comida Também está aumentando Das minhas pessoas Então é importante Que você tenha Sempre um excedente De acordo Comida Evita vender Tá ligado Mas assim Comodities Esse tipo de coisa Você pode ter E aqui eu posso Visualizar Onde está o mercador Então caso você esteja Ansioso aí Para saber quando Que entra O seu patrimônio regional Então agora eu vou Eu vou avançar Vamos lá Vocês vão ver Como é que funciona Aqui Vou deixar aqui Tá vendo Tá vindo algum mercador Ali já Vou deixar aqui De olho no meu posto comercial O mercador veio Entrou 35 Tá Entrou 35 Virou aqui Patrimônio regional Ou seja Com esse dinheiro Eu posso ordenar Que agora eles façam aqui Uma Um galinheiro Ou um curral de cabras Ou qualquer coisa do estilo Tá bom E assim a gente consegue Fazer um fluxo De patrimônio regional Ou seja As pessoas vendem A gente exporta produtos De novo Isso é tudo no posto comercial Você precisa ter gente Trabalhando ali Inclusive eu vou colocar mais um Vou encomendar um cavalo Porque eu quero agilizar Esse processo Aqui eu tenho um estabulinho Já também Tem pessoas trabalhando Aqui no meio Já virou um estábulo Também Que eu preciso colocar Mais alguém trabalhando Mas estou Sem famílias ociosas Agora que o processo Tá rolando Ou seja As pessoas estão satisfeitas A coisa tá funcionando Seria a hora De eu construir Mais uma casinha A coisa tá funcionando Eu tô com comida Eu tô com tudo Que eu preciso por aqui Então beleza Então agora é a hora Que a gente pode Dar ali Uma casinha aqui Três casinhas com a oficina Pra mim tá ótimo É só o que eu quero mesmo Beleza Então aqui agora Vão ter três casinhas E o fluxo vai rodando Agora eu já tô com 122 de patrimônio regional A coisa tá caminhando De novo Vai ter algumas coisas Que nem tem esse depósito De argila aqui Eu mosquei Eu devia ter colocado gente Pra coletar essa argila Deixa eu ver Se eu tenho Coleta argila Eu nunca lembro Mano Não é mineração Posto de mineração Ele extrai Ó ele pega O depósito de argila Se eu colocar aqui Eu acho que eles conseguem pegar Não há depósito de alcance Pô eu ferrei Eu ferrei tudo aqui ó Não burro Ah aqui a gente tem O botão de demolir tá O seu material volta pra você No caso eu precisaria Mexer aqui na fazenda tá Mano Esse é o guia básico Tá bom Que mais coisas Patife O que mais dá pra fazer Você por exemplo Tem como construir a fazenda Né Então eu tenho um campo de trigo aqui Dois campos de trigo inclusive Eu fiz os dois E aqui no meio Você tem que colocar a casa da fazenda As famílias que você atribuir aqui Serão as famílias que vão trabalhar No campo de trigo Tá Por que eu não posso colocar isso aqui Ah tá Porque eu ainda não desenvolvi Beleza Mano Conforme você for fazendo essas coisas Você vai Você vai sentindo a necessidade Cara E aí daí pra frente Eu acho que eu ensinei o básico Mas você vai fuçando Vai mexendo A aba de logística É super importante Que nem eu falei Tem a aba de indústria Tem a aba de administração A aba de administração É super importante Eu acho que eu coloquei Não Eu não lembro onde eu coloquei Minha administração Mas isso eu coloquei Eu acho que eu coloquei Em algum lugar aqui Eu coloquei minha casinha de administração Que é onde você pode cobrar impostos E tudo mais Tá bom Eu já vou chegar na área de combate Mas antes de falar de combate Só a última coisa que eu queria falar É como você upa a sua vila Passando o mouse aqui em cima Por exemplo Do nome da minha cidade Vai aparecer ali Eu preciso ter lotes senhoriais Nível 1 ou superior Eu precisava ter 10 Lotes senhoriais nível 2 Eu precisava ter 7 E agora eu preciso de 3 lotes De nível 3 Ou seja Eu preciso pegar um lote de nível 2 Então por exemplo Esse aqui É nível 2 E eu preciso evoluir ele Pra isso eu preciso da argila Tá vendo Ele tá pedindo ali telha na verdade Eu preciso de argila e tudo mais Então É um negócio que mais pra frente Eu vou fazer Quando você upa Você ganha pontos de habilidade E esses pontos de habilidade Você usa nessa árvore Que vai te dar acesso A novas tecnologias Então por exemplo Aqui eu posso melhorar O meu arado De adicionar atração animal aqui E agora eles vão melhorar O trabalho deles no campo Se você quiser ter um prazo Tem aqui Eu vou produzir 43 trigos Em 365 dias Eu já deixei mais ou menos Aqui no esquema Ou não deixei Ah não deixei o moinho Eu tenho que fazer um moinho Eu tenho que fazer um forno Porque isso vai fazer o pão Mais famílias estão se mudando Então agora eu já tô com 5 famílias ociosas O que me permite ampliar Construir mais coisas E ir atendendo Todas as demandas das pessoas Esse formato Que eu fiz da cidade Aqui né Um centrinho E ampliando ela Tá me ajudando O meu desafio nesse jogo Não é dominar as coisas É fazer isso aqui Tá bom Mas vamos falar um pouco De militares Tá Clicando nessa janelinha De exército Aqui embaixo Você tem uma tropa No caso aqui Eu tenho lanceiros Para fazer lanceiros Ali vai estar explicando Eu preciso de 36 lanças 36 escudos grandes E 36 moradores 36 pessoas Cidadãos Na minha cidade Tá bom Beleza Então esse exército Aqui tá fechado 36 de 36 Eles são meus trabalhadores Você vai evitar Ir pra guerra Com esses caras Aqui Mas vamos já construir Uma nova unidade Eu vou construir agora Uma unidade de arqueiros Tá bom Então aqui ó Ele vai pedir Eu tenho 36 pessoas Mas eu não tenho 36 arcos Patife Como que você produz 36 arcos Aqui na carpintaria Você tem na aba De geral Carpintaria? Eu lembro de ser a carpintaria Eu tô burro Será que é no ferreiro Que faz? Gente, quem faz arco? Eu não lembro quem faz arco não Peraí, deixa eu ver Era carpintaria, gente Eu não tô muito louco Ele faz um escudo grande Pequeno Deixa Mano, peraí Que agora eu tô O Patife tá perdido, meu Deixa eu ver Se eu tenho algum lote nível 2 Ah, uma dica Se você segurar o tab Aparece o nível deles, tá? Não é o ferreiro Eu não lembro Ah, eu acho que fica Um bagulho só de arquearia Sabia? É, eu fico Ah, é, eu fico um bagulho Só de arquearia Tá vendo aqui, ó É a oficina de arquearia Então, no caso aqui Eu vou transformar esse lugar Em oficina de arquearia Eles vão começar a construção aqui Uma coisa importante Quando você usa Algumas dessas produções residenciais Elas usam trabalhador, tá? Então, coloquei aqui, ó Por exemplo Se eu faço uma armoaria A pessoa que trabalha na armoaria Ela deixa de ser uma família ociosa A hortinha, não A hortinha A pessoa tem a horta na casa dela E tem um emprego fora, tá bom? Mas algumas coisas Por exemplo, esse da arquearia Não, né? Então, beleza Então, agora virou uma oficina de arquearia Eu tenho famílias morando ali, né? E aí eles vão, então Começar a acumular tábua Começar a acumular escudo grande E eles vão produzir arcos Vamos ver como é que... Eu não lembro qual que é o curso Da produção do arco em específico Mas eles vão fazer Provavelmente deve ser tábua, né? Eu acho que é isso Eu não lembro Tem um jeito de ver isso aqui Mas acabei de esquecer Como é que faz pra ver Não lembro como é que faz Enfim Mas tem algum jeito de ver isso aqui, tá? Enfim, eles vão começar a produzir o arco Eles já começaram Eles já estão com três arcos já Então, provavelmente Eu acho que é tábua Deve ser tábua só pra fazer isso aqui E eles vão começar a fabricar E aí conforme eles forem fabricando A sua tropa aqui vai subindo Tá vendo? Cinco de trinta e seis Então tá no seis Aí daqui a pouco ele vai pra sete de trinta e seis Provavelmente Porque eles já entraram no fluxo Eles vão começar a produzir E vai, ó Seis de trinta e seis Tá subindo Então eles estão fabricando os arcos E assim eu estou fazendo as tropas Recomendo usar essas tropas? Cara, a princípio não, tá? Qual que é o negócio? É muito fácil ganhar dinheiro no jogo Então você vai, por exemplo Fazer uma tropa aqui Só pra caso você seja atacado E se você achar umas cabaninhas Que nem essa aqui, ó Cabaninha de bandido Mano Duas tropinhas dessa vem E limpa isso aqui, tá bom? Eu vou ter que mostrar isso aqui agora Não tenho muita opção Vou ter que mostrar porque Isso aqui Influencia em outro Em outro Elemento do jogo Vamos lá que eu já mostro Eu vou ensinar vocês agora A pegar dois recursos muito importantes Que é a influência Que é o que vai te fazer vencer o jogo E o seu tesouro Que vai te ajudar a contratar mercenários Que, mano, eu achei uma mecânica muito forte Eles vão nerfar em breve, eu acho, tá? Bom, seguinte Cliquei aqui no meu exército Vou criar uma tropa de lanceiros da milícia Tem que ser dentro da sua região, tá? Então eu vou mandar eles pra cá Vamos esperar eles se reunirem Então chegou meus lanceiros aqui, tá bom? Eu vou mandar eles virem para essa região aqui, né? Então a gente vai mandar eles meio que pra perto aqui Eu não vou mandar eles direto pra cima Eu vou mandar eles pra cá Você pode afastar seu mapa Dá um vezes três Você vai ver eles andando, né? E aqui, ó, você tá vendo? Eles estão gastando a energia deles E consequentemente Eles vão sendo menos eficientes em combate, tá? Então assim É um recurso que você tá usando É a energia dos seus soldados, tá bom? Você não precisa se preocupar com a alimentação deles Nem nada Mas eu vou deixar eles aqui um tempo Vamos esperar eles recuperarem um pouco da eficiência deles Ó, já viram que eu tô atacando Eu tô parado Os bandidos tão vindo pra cima de mim Então a gente vai dar uma segurada 50% Partiu Eles tão com mais eficiência Mas, mano, normalmente quando tem essas tochinhas aqui É uns... É uns caras, mano É uns vagabundos com umas tochas Com umas armas merda, né? E eu tenho uma tropa ali Com escudo, com lança e tudo mais Então, por mais que eu tenha menos eficiência Provavelmente eu vou levar essa briga aqui Vamos ver Eu tô avançando, né? Se você quiser assistir, você pode assistir Mas eu vou acelerar aqui o processo Beleza, vencemos Mano, pouquíssimas baixas, né? Mas aí, ó Depois que eu venci eles Você vai no acampamentinho deles aqui, ó E vamos pra cima do acampamento deles, tá? Não vai ter mais bandido ali, provavelmente Porque eu já matei as tropas deles Com isso eu já ganhei respeito Já estou com 680 de influência E vamos pegar os resquícios dele Você pode enviar os recursos A cidade mais próxima Ou seja, vira aquele dinheiro Da população Que eu já ensinei vocês A resolver aquilo com o mercado Eu acho muito melhor E você pode mandar ao seu tesouro Mande para o seu tesouro Confia no Patifino, tá bom? Mandei pro meu tesouro Posso mandar essa galera Voltar pra cidade lá Não esquece que você tem que desfazer eles, tá? Então, vou dar 1x3 E eu vou mostrar pra vocês Como é que desfaz Então, eu tô com 111 tesouro Aqui na minha mão, tá? Se tiver um outro acampamento Você vai fazer isso de novo Tenta juntar uns 4 centinhos De tesouro e tudo mais Porque com isso Isso é muito fácil de fazer Você vai ganhar a influência Que é super importante, né? E você vai ganhar o tesouro E por que isso é tão importante? Eu queria que eles voltassem Antes de desfazer eles Porque eu tenho que dissolver eles Mas eles tem que estar dentro Da região de origem deles, né? Então vamos esperar eles chegarem até lá Quando chegar aqui Já você pode dissolver Que aí o resto eles se viram Tá ligado? Estão cansados, né? Beleza Daqui a pouquinho vai liberar aqui Pra eu dissolver a unidade E eles vão voltar a trabalhar, né? As pessoas deixaram de trabalhar Dissolver a unidade E eles voltam pra rotina deles Tá bom? Patife, agora explica pra nós Pra que que serviu isso aí, né? Ainda não entrou, por exemplo Por favor do rei Ainda não entrou Ah, não Imposto entrou sim Mas enfim Ainda não entrou Por favor do rei O imposto depois eu mostro pra vocês Porque é na cabana A cabana do governo lá Ah, lembra de construir igreja Igreja enterra os seus mortos E vala de cadáver Enterra os inimigos Tá bom? Que morrem na sua região Ó, avistou um outro campo de bandidos Cara, o ideal é eu já vir aqui E já pegar eles Tá ligado? Tipo, não tem muita ideia não Tá? Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou fazer um corte E eu vou lá pegar esses bandidos aí na porrada E pra me atrapalhar Eu mandei eles bem no inverno, né? A gente chegou em dezembro Eu queria mostrar pra vocês Como é que é a parada do inverno, né? Eu mandei dessa vez os arqueiros também Os arqueiros são meio burros, tá? Eles são muito rápidos E eles vão na frente Então o ideal é que você mande eles bem coladinho Com os lanceiros, ó E agora você vai ver que a guerra aqui tá rolando E a minha vantagem tá gigante Porque os caras já são mais fracos Que nem eu mostrei pra vocês Mas além de tudo Eles tão tomando flechada a rodo, né? Então eles não vão ter a menor chance A gente vai lá Mais uma vez coletar As coisas deles Mano, ficou perfeito, tá? Inclusive A gente tem uma situação ótima aqui Inclusive Peraí que não Como tá com as duas selecionadas Eles tão bugando, né? Então a gente vai mandar essa aqui Eles pegaram E a gente vai mandar ao nosso tesouro Mais uma vez, tá bom? 1K de influência Vou mais uma vez mandar minhas tropas pra cá Mas agora a gente pode fazer um negócio muito legal, tá? Que é o quê? Você pode abrir o seu mapa Você pode clicar numa região, tá? E você pode reivindicar essa região Com influência, tá bom? Ou seja Aqui pode virar um segundo reino seu Você vai ter que começar essa vila do zero Tudo do zero Isso aqui talvez seja conteúdo pra outro vídeo, tá? Mas agora esse tempo de reivindicação vai rolar Acabando ele Esse terreno é meu Inclusive eu vou deixar minhas tropas aqui Porque vai que alguém aparece agora E tenta reivindicar de mim Quando você tem que tentar reivindicar Os terrenos amarelos O cara de lá vai tentar defender O terreno dele, tá? E é aí que entram as batalhas Realmente difíceis do jogo, tá bom? Até lá Tá tranquilão Meus exércitos vão ficar aqui Até reivindicar Eu acho que eu nem precisava Mano, eu nem preciso me preocupar Na real Acho que não vai ter como os caras Pegarem isso aqui, não Então vamos voltar lá Porque eu já quero mostrar pra vocês Como que funciona o inverno, tá bom? Beleza, chegaram Pode dissolver Já consigo dissolver Ainda não? Deixa eu dissolver uma por uma Por via das dúvidas Na dúvida eu controlo uma por uma, tá bom? Beleza, manos A gente tem aqui Recurso pra sobreviver 3 meses Certo? Então são 7 meses de comida E 3 meses de combustível Qual que é o mais importante do combustível? É os lenhadores, né? Porque eu ainda não tenho A parada de carvão Tenho um carvão também Mas eu ainda não fiz, tá? Então a cabana de lenhadores está aqui Eles estão trabalhando Está rolando E a gente tem uma cabana de plantio também Essa cabana de plantio é importante Pra voltarem as árvores Que os lenhadores Que os lenhadores Acabam pegando, tá bom? Mano, vai ser um mês tranquilo Vai ser um inverno tranquilo Na verdade Eu estou bem de recurso Mas como vocês podem ver Aquilo que eu falei Bagas zeradas Depois elas vão voltar Se você quiser no inverno Realocar pessoas Até dar Só que aí, por exemplo Tá vendo que eles têm barracas? Se eles têm barraca É porque eu tenho provavelmente Baga no estoque Eu tenho 137 bagas Então não é o ideal Eu realocar pessoas aqui Dos coletores Pra não perder a barraca do mercado Evite perder barracas de mercado Tá bom? E aqui o pessoal da caça Eles conseguem até trabalhar um pouquinho Mas está rolando aí Uma método que você tem também De economizar comida É com um decreto Você pode decretar jejum E tudo mais Mas aí você precisa Da prefeiturinha Que eu ainda não mostrei Então vamos aproveitar Que a gente está tranquilo Aqui nesse inverno E eu vou construir então Porque eu acho que eu já tinha O casarão Mas eu acho que eu não sei Eu lembrava de ter Deixa eu ver se eu vejo O símbolo dele Acho que eu não coloquei Mesmo o casarão não Colocar ele meio que No centro ali É um terreno aqui Que eu não consegui aproveitar direito Deixa eu ver se eu consigo Encaixar ele aqui Consigo Acerta a estrada obstruída Uma merda Essa região que eu fiz aqui Nossa senhora Aquele carro Beleza Então aqui a gente vai construir O casarão Você pode fazer muro Você pode fazer torre de guarnição Mas tudo é decorativo Apesar que esse aqui Tem um negócio de tamanho Então se eu quiser Colocar uma torre aqui também Tá ligado Eu honestamente acho que Eu não vejo necessidade nisso Tá bom Então eu vou só mandar Um commit aqui Então daqui a pouco O casarão vai subir Eu vou aumentar a prioridade dele No mais alto Porque eu quero que Vocês vejam como é que é E aí a cidade vai Seguir no inverno Eles vão começar A construir o casarão E aí eu vou mostrar Mais alguns recursos Para vocês Vem que para Pedir aquele terreno Eu usei toda a influência Que eu ganhei Nas minhas batalhas A influência A gente tem que conquistar a influência Então reivindicamos Outra região Se eu me afastar aqui Vocês vão ver agora Eu tenho duas regiões Mas esse meu save aqui Eu quero focar em Crescer a minha região Em crescer uma cidade Até o máximo Que ela conseguir de população E tudo mais Então não é a minha prioridade não Então o pessoal Construiu a casinha Ainda não acabou não Falta um pouquinho Acho que faltava tronco Chegou o tronco Beleza E agora a gente liberou Policies Policies que são os decretos Então por exemplo Se eu precisar economizar comida Eu posso decretar um jejum rigoroso Então as pessoas pulam A quinta refeição E diminui a aprovação A área de caça E aqui no casarão A gente pode colocar impostos A gente tem um imposto Sobre propriedade Isso vai deixar as pessoas infelizes Mas vai aumentar o seu tesouro E o tesouro é importante Principalmente você contratar mercenários E você pode colocar o dízimo E aí eles dão comida A igreja Em troca de influência Então você pode ganhar influência Em troca de perder comida Por enquanto Eu não acho nenhum dos dois Muito bons não Mas o dinheiro Você vai precisar Ao longo do tempo Por que? Porque eu ensinei vocês A criarem o seu próprio exército E agora a gente tem o secto também Mas O que eu recomendo realmente Na hora da guerra É você contratar mercenários Por 90 moedas Do tesouro Ou seja Do nosso dinheiro pessoal Por mês Você tem os boinas verdes Por exemplo Que são dois soldadinhos E um arqueiro Dá pra zerar o jogo E fazer tudo só com isso aqui Pra você não comprometer Os seus soldados Tá bom? Então acumule tesouro Porque pra vencer Principalmente esse mano do amarelo Aqui O ideal é que você tenha Bastante mercenário Tá bom? E com isso Eu finalizo esse vídeo Pô Foi mais difícil E mais longo do que eu esperava Cara Mas eu espero que tenha ajudado vocês Esse é o guia básico do jogo Né? É um jogo muito gostoso É muito divertido Dá pra fazer cidades muito legais E é aquilo Saiba que é um jogo em acesso antecipado Caso você tenha comprado Faltam muitos recursos ainda Que vão ser acrescionados ao tempo Eu por exemplo Joguei o Baldur's Gate 3 Em acesso antecipado Tá ligado? E aí ele é um jogo Que mano A cada quatro meses Eu voltava Porque tinha conteúdo E eu queria testar Isso é uma experiência muito legal Mas caso você queira o jogo completo Talvez valha a pena Você esperar uns dois Três aninhos aí Pra já receber ele finalizado Tá bom? Agora eu super recomendo Você ir acompanhando o jogo Gradativamente É uma experiência de novo Muito única Você sente parte do desenvolvimento Desse jogo Da comunidade Às vezes você quer produzir conteúdo Então assim Cara Esse é um bom momento Pra você investir seu tempo No Manor Lords Não sei se ele vai ser um sucesso Não sei se vai ser um fracasso Isso não tem como saber Mas a princípio Eu gosto muito das mecânicas Que estão sendo apresentadas aqui Como eu já venci um jogo Agora a minha meta com essa aqui É fazer uma cidade gigantesca É mano Fazer uma população infinita Tá ligado? Pra entender O que mais dá pra absorver Desse jogo Mas essas mecânicas Que eu ensinei aqui Com isso aqui Óbvio Tem mais coisas pra você aprender Dá pra você mergulhar aí E criar a cidadezinha Dos seus sonhos Cidade medieval Dos seus sonhos Fechou? Espero que você tenha gostado Tô até cansado Eu cansei Mas foi legal esse vídeo Tamo junto Obrigado pelo carinho Nos vemos na próxima Um beijo É nóis Até lá Valeu E tchau